Música Estamos aqui com mais uma edição do Trabalho em Equipe do Jornal do Carro e hoje quem vai contar todos os detalhes do Volkswagen Up Turbo na versão especial Speed somos eu, Diego Ortiz, o repórter Ayrton Ponciano e Igor Macario. Vamos lá com a gente? E aí Ayrton e Igor, começamos aqui a dirigir o Up com esse motor turbo, que as críticas estão sendo muito boas, inclusive o Ayrton foi no lançamento do carro e desde lá já gostou, todo mundo da redação está andando e gostando muito do desempenho do modelo. O que você tem a falar, primeiramente, dessa parte que é o grande mote do Speed, dessa versão do Up Turbo, que é o desempenho? Você pode ver que a gente está aqui a 2 mil giros, né? E você percebe que ele está enchendo fácil o motor, né? Você percebe que você pisa um pouquinho, ele responde, não tem lag de turbo, que é aquela coisa de turbo antigo com turbina grande, né? A turbina é bem pequenininha, né? Tem menos de 4 centímetros de diâmetro, ou seja, não tem inércia, né? Se passou o gás ali, ela já está em movimento, não oferece resistência e vai assim. Você percebe isso na prática aqui, você percebe no pé, na verdade. Com essas reduções de velocidade e tudo isso que a gente tem tratado bastante até aqui, você não consegue imprimir uma velocidade grande, tal que o carro conseguiria até, mas com essa potência que ele tem, essa força de aceleração, você consegue aumentar a velocidade média, né? sua, né? Que você consegue estar com o motor cheio e estar sempre na velocidade que a via exige, né? Sim. O que você não consegue com 1.0 normal, né? Você tem uma agilidade para a ultrapassagem, principalmente, né? Se você quer aquele gászinho a mais assim para fazer uma ultrapassagem, ele responde rápido, você não vai perder tempo nenhum, né? E eu acho que o mais legal, né, é você poder aliar isso com economia, né? Acho que esse é o grande mote, né, do carro. É, esse Up tem bastante reserva de potência, esse motor realmente é muito surpreendente por um tamanho tão pequeno e eu rodei bastante com ele na estrada, eu rodei mais de 500km com ele na estrada e é surpreendente mesmo, é incrível a maneira como esse propulsor consegue manter um ritmo de viagem bastante interessante. Dentro dos limites possíveis, cerca de 120km por hora, na maior parte da Jovovisa aqui do interior de São Paulo, ele consegue manter um ritmo bastante forte na estrada e nem de longe parece um motor 1.0 e ao mesmo tempo sendo muito econômico, ele é incrivelmente econômico, mesmo você rodando sem nenhuma preocupação com economia, ele faz médias superiores a 17km por litro, 18km por litro, isso sem se preocupar, o que é bastante incrível. Se você começar a pegar um pouco mais leve, andar um pouco mais devagar com o pé mais leve mesmo, ele vai superar os 20km por litro na estrada com gasolina, sempre com gasolina, nesse sentido. É, eu tô aqui a 70km por hora mais ou menos, que é o limite da via, ele continua a 2.100 gírias, ou seja, a 50km e a 70km você consegue manter um regime baixo de rotação, que é o que gera essa economia, né. Em nenhum momento você precisa estrangular o carro para andar, que é o que acontece com a maioria dos 1.0. São 105 cavalos de potência máxima, fentanol, com um peso que é inferior a 1.000 kg. O torque é de quanto? Torque de 16,8 kg por metro. A 1.500. Ou seja, você tem uma rotação de marcha lenta em torno de 700. Se você pisar um pouquinho, ele já tá em 1.500. Se você pisar um pouquinho, você já tá no torque máximo dele, né. E como é que é andar nele aí atrás, Diego? Bom, eu não sou dos mais altos, mas ele tem bastante espaço. Diego tem o quê? Um quase 1.80. E eu tenho 1.72 e tem um pouquinho de espaço aqui sobrando. O encosto é um pouquinho vertical demais, mas não é algo que incomode. Quer dizer, ele é um carro bastante compacto, mas o espaço atrás é bem aproveitado. Lógico, se você colocar três pessoas aqui atrás, vai ficar um pouquinho apertado. Mas dá pra viajar com dois sem grandes apertos aqui atrás. Vocês gostaram do visual dele ou acharam exagerado? O que vocês acham? Não, eu acho que ele foi até um pouquinho conservador, na minha opinião. Eu acho também. E é uma coisa assim, esse conservadorismo, a gente percebe também, os engenheiros da Volkswagen, eles falam que eles foram conservadores. Ou seja, esse motor, ele tem capacidade pra você tirar mais do que esses 105 cavalos que ele tem. Porque você faz um balanceamento entre necessidade, né. Você precisa ter mais de 105. E consumo. Talvez não. Talvez no futuro, como essa é uma tendência, né. Pode ser que no futuro, na hora que começar a chegar a concorrente com motor 1.0 turbo também, ele tem uma margem aí pra você trabalhar. Eu, na minha opinião, eu acho que esse carro deveria ser um pouquinho mais baixo. Embora ele seja estável, é um carro na mão, gostoso de dirigir, gostoso de suspensão e de direção. Eu gostaria de ver esse carro um pouquinho mais próximo do chão, pra reforçar um pouquinho mais a esportividade dele. Em sendo a Speed uma versão mais especial, ela realmente merecia um tratamento especial de verdade, né. Podia, talvez, ter a roda uma polegada maior, de 15 pra 16 polegadas, talvez. E a suspensão um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais firme. Mas, de um modo geral, é interessante. É um pacote que ficou bonitinho, é um carro bem legal, bem construído. Já era, a gente já conhecia o Up há algum tempo. Volkswagen Up Speed Turbo por 50 mil, vale? Eu acho que o Speed tá meio carinho esse preço aí. O Move, a partir de 43 mil, eu acho que tá razoável, faz mais sentido. Quase não tem mais nenhum carro por 43 mil. Pois é. Ainda mais esse que anda bem, é divertido. Todos são caros, né? É. Mas esse poderia ser um pouco, um precinho um pouco melhor. É, Speed Up ficou, é um pacote interessante, mas os 50 mil realmente são um pouquinho elevados. A Move Up Turbo, TSI, né? Começa em 43,490, eu acho que é um valor bastante adequado pra esse conjunto, que é basicamente o mesmo carro, né? O Speed, a versão topo e todas as outras versões são itens estéticos. Mas, em tese, em suma é o mesmo carro. É uma diferença de 5 mil em relação a versão mais barata, pra praticamente o mesmo carro, né? Um pouco mais de 5 mil e o carro não muda tanto, muda só visual. Então, ficou bonito, ficou bacana, mas 50 mil é um pouquinho demais. É, eu também acho isso, até porque se você pegar a versão inicial dele de quase 44 mil, que é 43,5 e aí você for em qualquer loja de personalização, personalizar o retrovisor, botar uma faixa teto preto, você vai gastar 2 mil reais e não tem tanta diferença assim, ninguém vai notar muita diferença. Você pode fazer até uma personalização mais agressiva, que eu acho que agradaria até mais o consumidor desse tipo de veículo. Então, eu acho que, realmente, 50 mil não é um preço legal pra cobrar esse carro. Mais uma vez falando, não que o carro não valha, realmente. O carro é muito divertido de guiar e tal, de dirigir, tem uma suspensão legal. É um carrinho pra quem, até pra quem viaja, mas pra quem é solteiro, tá na cidade. É um carro definitivamente muito divertido de dirigir, mas esse preço realmente podia ser um pouquinho mais baixo. Então é isso, encerramos mais uma vez aqui o trabalho em equipe do Jornal do Carro. Se você quiser saber mais informações sobre o App Turbo ou sobre qualquer carro vendido no Brasil, é só acessar o nosso site, que é o www.jornaldocarro.com.br. Vejam também as nossas redes sociais, que é o Facebook, o Viber e o Instagram. E toda quarta e domingo, Jornal do Carro nas bancas de toda São Paulo. Um abraço!